E aí família, JKBH com mais um vídeo para vocês, estou aqui na BR-381, exatamente aqui aonde está sendo construída a ponte da Prainha, em Antônio Dias, Minas Gerais. E eu quero mostrar para vocês hoje as obras aqui da ponte, que está um show, já colocaram as vigas aqui, e está top demais, vamos ali na frente para a gente poder ver o que esse povo está arrumando aqui. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do JKBH, desde já eu quero agradecer você pela sua audiência aí, pela sua presença, e tamo junto, olha que top, o pessoal aqui está marrando as ferragens aqui, aliás nem marrando não é né, eles estão soldando mesmo aqui, você vê a máquina de solda aí, olha o cara soldando aí, aqui é ferro bruto mesmo filho, estão soldando aí, para bater o concreto aí, aqui, aqui já bateu o concreto como vocês podem ver, já fez os concretos direitinho aí, e tá um show viu, vai ficar bom demais, vai ligar com essa ponte aqui na frente aqui ó, e vai ser pista dupla para sentido Valadares, Vitória, como eu já tinha dito antes, tem vídeo meu no canal aí mostrando essa ponte também, e tá bem adiantada viu, bem adiantada, aqui no cantinho tem um rapazinho aqui, emendando umas ferragens aqui também, olha para você ver, tá show demais pessoal, muito show mesmo, parabéns aí, para todos aí que estão envolvidos aí nessa obra aí, da ponte da prainha, aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, olha que show, muito bom, bem bacana, e aqui o pessoal tá aqui ó, firme e forte aqui, trabalhando aqui ó, olha que top, bom demais viu, e vai ficar bom aqui tem um guindaste aqui embaixo, no momento no momento ele não tá sendo usado, mas tá paradinho aqui ó, aqui na frente tem um outro caminhão aqui, é um caminhão tipo tipo guindaste aqui mesmo né, para poder pegar essas peças, inclusive tá até pegando a peça aqui ó, olha para vocês aqui top, vamos mostrar aí o momento exato aí, que eles estão pegando a peça aí, para colocar aqui ó, eu acredito que aqui em cima aqui ó, né, isso é uma viga ó, show demais, muito bacana, as vigas já tá tudo aí, eles já estão instalando os esquemas tudo bonitinho aí, top, aqui, esse caminhão aqui lá vai sentido Valadares, tá indo sentido Valadares, esse carro branco também, eu tô aqui ó, nesse carro azul ó, bem quietinho aqui no cantinho, e aqui, seguindo aqui ó, é Belo Horizonte ó, só seguir aí, para grande BH, essa carreta aqui que eu vou mostrar para você agora, vermelha ó, tá indo no sentido Belo Horizonte, e aqui segue os trabalhos aqui, na BR 381, a todo vapor, os trabalhos aqui estão a todo vapor, meus parabéns aí, para todos os envolvidos nessa obra aqui, porque quando isso aqui estiver prontinho meu amigo, vai ficar bom demais, pensa no tanto que vai ficar bom, vai ficar bom demais, vai ficar um show, e aí vai ser pista dupla aqui ó, sentido Valadares, bacana, bacana, então é só isso mesmo pessoal, não tem muita coisa, para mostrar, mostrando aqui que esse já adiantou bastante as obras aí, já vou, já vou vim embora já, e é isso aí, mostrar para vocês aí que esse já adiantou bastante aí a ponte aí, e que tá ficando muito bom mesmo, parabéns aí a todos aí, tá ficando show, e vai ficar melhor ainda né, na hora que estiver pronto, melhor ainda, beleza então pessoal, é isso aí, E aí, tamo junto, aqui a carreta tá indo para Valadares, sentido Vitória Valadares, e tá aqui a ponte aqui, da Prainha, as obras da Prainha, beleza, então tamo junto pessoal, Deus abençoe aí, a cada um de vocês, muito obrigado aí pelo apoio, e se não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, e desde já, o meu muito obrigado, fui! Tchau! 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 Tchau!